O ajuste fiscal foi o tema que norteou a primeira reunião de secretariado do segundo mandato do governador Beto Richa. O chefe da Casa Civil, Eduardo Searra, disse que os cortes planejados pelo governo irão complementar as medidas tomadas no fim do ano passado, que geraram aumento de receita para o Executivo. E nós teremos, enfim, a convicção, temos a convicção que essas medidas são fundamentais para que o Paraná possa, nesse momento de dificuldade, fazer esses ajustes para que num futuro muito próximo a gente possa voltar a investir significativamente. Para conferir a entrevista completa, acesse nosso site. Eu sou Michele de Serjato, Paraná Portal.